Salmo 73 Olá, queridos amigos. O Salmo 73 é uma introdução do terceiro livro dos Salmos, o qual é dividido em cinco. Este Salmo, assim como o 37, é uma busca por resolução de conflito de uma aparente prosperidade dos ímpios e aflições dos fiéis. Em contrapartida, este Salmo se aproxima da solução para esse conflito, apontando para a eternidade, onde o ser humano encontrará a satisfação de uma vida com Deus. No primeiro verso, o autor declara que Deus é bom para Israel. Entretanto, a seguir, ele explica quem é o Israel para quem Deus é bom, os de coração limpo. A todo momento, o Eterno é bom para aqueles que possuem seu coração limpo no sangue do Cordeiro. Contudo, nesta declaração, o autor tensiona o tema geral do Salmo com a certeza de que Deus é bom para os seus, referindo-se à vindoura promessa de misericórdia sacrificial. É interessante observar que Asaf discorre a respeito de como a aparente prosperidade dos ímpios é observada por aqueles que se mantêm fiéis a Deus. Assim, nos versículos 10 a 12, o autor menciona que o povo, por vezes, se volta para os ímpios e almeja estar junto deles. Em contrapartida, o autor menciona ao longo do Salmo que conservou sempre seu coração puro, por mais que aparentemente fosse inútil fazê-lo. No entanto, o Salmo assegura ao leitor de que chegará o dia em que os ímpios receberão sua recompensa, em que o justo terá sua herança para sempre. No verso 2 do Salmo, o autor relata sua experiência espiritual de um quase desvio devido à aparente prosperidade dos ímpios e à aflição dos fiéis. Em contrapartida, no verso 28, o autor se utiliza da mesma palavra que inicia o verso 2, que seria melhor traduzida como e eu, fazendo assim um paralelo entre os dois estados do salmista. O primeiro estado é o de um quase desvio e o segundo, a solução para a sua indagação, estar junto a Deus. Amigos, é importante notar que, por mais que existam questionamentos na mente do salmista, está bem clara para ele a forma pela qual o justo deve viver. Portanto, assim como o salmista, é importante que compreendamos o tema da providência e da fidelidade de Deus com o seu povo. Aqueles que buscam ser limpos de coração, a linguagem deles não manifestará descontentamento, murmurações, questões egoístas, porque expressará louvores a Deus. Por isso, olhemos mais para a graça divina e entendamos que nossa recompensa não vem de pessoas ou está nesta terra, não. Nossa recompensa pertence a Deus. É nele que estamos seguros e graças a ele podemos olhar e dizer, Deus, eu sei que em breve tudo ficará bem. Tenha um ótimo dia na companhia do Pai Celestial. O que é 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 o que